Salve, salve rapaziada, já deixa aquela buzinada, se inscreve no canal quem não for inscrito, rapaziada Hoje eu tô dentro do City Zega aí, já deixa aquele like, eu sei que vocês gostam de vídeo do City Bom, e hoje eu vou ter que arrumar o carro né, faz um tempo aí que quebrou o botão do carro E aquele vídeo de trás não tá descendo, e aí eu vou ter que arrumar, comprei um botão na internet Vou esperar chegar, e aí quando chegar eu vou mostrar pra vocês aí o conserto desse vidro aí Aí galera, tinha encomendado a peça, ó, chegou as pecinhas aí, ó, do Mercado Livre, chegou até bem rápido É, agora eu vou abrir aqui, vamos ver como é que é né Aí galera, eu tive que improvisar um pedestal aqui, porque o meu quebrou, acabou de quebrar, não sei se vocês estão vendo aí Vou abrir aqui pra gente ver as pecinhas É que é bem embrulhadinha Acabei comprando duas, porque uma vai pro meu cunhado, queimou dele também o botão Vou abrir uma aqui pra gente ver É bem embrulhado hein galera, ó Muito bem embrulhado por final, ó Aí Bem acabadinha Obviamente que não é o original, mas é bem acabadinha Tá vendo? Agora é só instalar no carro Tá escuro, mas amanhã a gente continua o vídeo E eu mostro pra vocês a instalação no carro lá Ó, só pra mostrar pra vocês aí, ó Que não está funcionando Deixa eu achar, tá aqui Aqui, ó Cê é doido, eu acho da hora esse painelzinho desse carro, hein Laranjinha, tal Ó Esse botão aqui tá normal Que susto, achei que tá funcionando Esse daqui, ó Não tá funcionando Cê aperta E o vidro não desce E também não desce com atrás, pessoal Galera, como vocês podem ver aí, ó O vidro não desce, ó Tá vendo? Tá ligado lá Não desce nem pela frente E nem aqui por trás, ó Então Não é original É paralela Mas ela é bem Bem acabada Então, Marcos, acione Vamos lá desmontar esse painel, então Arrume uma chavinha de fenda E vamos ver como é que desmonta esse treco aqui Porque eu, sinceramente, não sei desmontar isso aqui não, rapaziada Vai ser a primeira vez que eu vou estar desmontando isso aqui Eu espero que seja fácil, viu Espero mesmo que seja fácil Rapaziada, depois de muito tempo E ter tirado esses dois parafusos aqui, ó Abri praticamente toda a porta aí já Vocês podem ver E até colar isso original Eu descobri que isso daqui sai por aqui, ó Sai por essa parte de baixo aqui, ó E aí aqui praticamente já tá aí, ó Só tirar aqui a tampa E colocar o botão Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Galera, depois de muito custo eu consegui achar o fio do botão Mas se tirar essa parte eu não consegui ainda Vamos ver se funciona, então Vou colocar ele aqui Rapaz, que medo Aí, ó Ah, funciona Ó Funcionando normalmente, galera Agora só preciso tirar aqui o acabamento Para a gente conseguir Colocar o botão no lugar aqui É, galera No final da conta eu tive que tirar todo o acabamento aqui, ó Porque não sei se vocês conseguem ver Mas os parafusos Seguram o acabamento Que a gente queria tirar aqui, ó Então Tive que tirar todo o acabamento Mas olha só como que É bem acabada Carrinho original aí ainda Top, top Fazer a montagem aí Daqui a pouco a gente volta Galera, depois de muito custo Eu consegui tirar a peça daqui de dentro Sem tirar o último parafuso aqui Eu consegui abrir ela aqui, ó E tirar a peça Agora a gente vai ter que Colocar a bendita peça aqui dentro, né E aqui está A peça aqui dentro Da forma mais evasiva possível Agora eu vou montar tudo Montar tudo E depois a gente volta finalizando o vídeo aí pra vocês Rapaziada Depois de quase uma hora Muito trabalho Eu consegui montar a porta aí, ó Ficou zerado Só finalizar agora os acabamentos aqui Terminando de colocar os parafusos Depois de quase uma hora Eu consegui montar essa encrensa aqui, rapaziada Está escurecendo já Então eu vou encerrar o vídeo aí pra vocês Tá? Não é inscrito, se inscreva O negócio dá um trabalho pra caramba Mas Fazia tempo que eu estava querendo Que eu trocar esse botão que tinha queimado E agora eu aproveitei pra trocar aí Beleza? Não é inscrito no canal, se inscreva E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau